Canguru Supermercado prontinho pro Natal. Quer ser esse de Natal? Quer saber tudo o que vai ser pro Natal? www.cangurusupermercado.com.br E vinho importado pra começar, Chicão. Vinho importado é aqui no Canguru. Vinhos importados e nacionais pelo melhor preço aqui no Canguru. Não esqueça, Canguru é importador de vinho, por isso tem o melhor preço. Começando com vinho português. Vinho português, cabe dudupe, tinto e branco, R$ 7,99. Cada garrafa por R$ 7,99. Um vinho importado português por R$ 7,99, só no Canguru Supermercado. Agora para aqui, pra adoçar o Natal, vai, chocolate, mostrando a manchica, vamos lá. Chocolate, lácte e garoto, R$ 2,99 a caixinha. Cada caixa, R$ 2,99, é barato demais, só no Canguru Supermercado. Agora desse lado aqui tem Aliança e Vinho Artos do Rei. Vinho de alta qualidade, um vinho dão por R$ 11,99, só no Canguru Supermercado. É português também, senhor? Português. Vá aprendendo aqui com eles, ó. Agora desse lado aqui, vamos mostrar o Rio Belo Espumante. Rio Belo. Lambrusco Italiano, R$ 7,99, importação Canguru. Um vinho Lambrusco por R$ 7,99, só no Canguru Supermercado, porque tem o melhor preço, porque importa para você. Importador, você tem tudo isso e muito mais. Endereço é? Rua Antônio de Barros, 285, no Tatuapé. Telefone 296611. Não esqueça, sua cesta de Natal está aqui no Canguru Supermercado, pelo melhor preço de São Paulo. Não esqueça, sua cesta de Natal está aqui no Canguru Supermercado.